Eu vou contigo, eu vou contigo na mesma, eu tenho que smoke. Fox está a 20 no máximo. Já, o Fox estava aqui no B. Vou smoke a CT. Deve estar a cabeças. Toma lá a cabeças. Não, não estava-se. Opa, foda-se a sério, morri de cima. Puta que pariu. Era muito telegrafada a rotação, mas estámos ali, temos que ter passado.